Jornal Deita Jubar, oferecimento, Autoescola Minas Gerais, alto índice de aprovação, Autopeças BJ, tudo o que o seu caminhão precisa, num só lugar. Boa tarde, webespectadores. Hoje é dia 31 de dezembro de 2018, segunda-feira. Estamos iniciando o Jornal Deita Jubar através da TV Ita Jubar, esta TV que pega no seu celular. Vamos aos destaques da edição de hoje. Mega da Virada paga mais de 300 milhões de reais. E prefeito de Ita Jubar esclarece a aquisição de fogos para o Réveillon. E também nós vamos chamar o Caruso para fazer os seus comentários sobre as loterias e apresentar os resultados e falar sobre a Mega da Virada. O Jornal Deita Jubar está começando agora. E a Câmara de Poços de Caldas aprovou a abertura de créditos suplementares no valor de mais de 24 milhões para a Prefeitura na tarde deste domingo. O valor deve ser usado para o pagamento dos servidores públicos e para refinanciar uma dívida existente entre o município e o Instituto Nacional de Seguro Social, o INSS. O edital que convoca os 15 vereadores para a sessão extraordinária que votaria o projeto de lei da Prefeitura foi publicado na última sexta-feira e a reunião começou às 12h30 e terminou cerca de duas horas depois. E detentos do presídio de Andradas construíram uma unidade básica de saúde, uma UBS, para receberem atendimento. O posto foi inaugurado no último fim de semana. A unidade conta com salas de atendimento médico, psicológico e um consultório odontológico. As obras tiveram um valor de R$ 80 mil e são fruto de uma parceria com o Poder Judiciário que liberou as verbas pecuniares, muitas recebidas pela Justiça. Cerca de 40 presidiários trabalharam na construção do local e receberam o benefício da remissão. Um dia a menos na pena para cada três dias trabalhado. Para Kleber dos Santos Bernardes, a recompensa vale a pena. Abre aspas, eu ganhei a remissão para voltar logo para perto da minha família e dos meus filhos. Fecha aspas. Assim ele disse. Quase 100% do trabalho foi feito pelos detentos que chegaram a fazer cursos de pedreiro e encanador durante o processo. Segundo Kleber, a oportunidade é essencial para buscar um trabalho depois de ser solto. E vocês vão assistir a seguir as notícias de Itajubá. Mega da virada, paga mais de 300 milhões de reais. E prefeito de Itajubá esclarece a aquisição de fogos para o Réveillon. Após o freste comercial, voltaremos com estas e outras notícias. Já já a gente volta. Anuncia aqui na TV Itajubá. Divulgue sua empresa e venda muito mais. Divulgue sua empresa e venda muito mais. Divulgue sua empresa e venda muito mais. TV Itajubá. A TV que pega no seu celular. E a Mega da virada paga mais de 300 milhões de reais. Vamos ouvir o repórter Marco Aurélio, que tem mais notícias sobre isso. Olá, amigos da TV Itajubá. A TV que pega no seu celular. Vamos falar da Mega da virada. Hoje à noite tem a Mega da virada. E apostadores preferem bolões para aumentar chance de ganhar prêmio. Cerca de 13 mil lotéricas em todo o Brasil estão recebendo apostas até as 4 da tarde de hoje. O valor do prêmio é estimado em 280 milhões de reais. As apostas na tradicional Mega da virada estão a todo vapor. De acordo com a Caixa Econômica Federal, responsável pelo registro e também pelo resultado do concurso, são cerca de 13 mil lotéricas em todo o Brasil trabalhando para que algum sortudo ou sortudos comecem um ano novo diferente. O prêmio, conforme disse agora há pouco, está estimado em 280 milhões. E os bolões estão entre as apostas que mais dividem a opinião dos possíveis e futuros milionários. Há quem sonhe em ganhar a bolada sozinho. E quem aposte nos bolões. Entre amigos, familiares, colegas de trabalho ou organizados pelas lotéricas. Nesta época do ano, as apostas aumentam em 50%. Já jogou na Mega Sena? Ainda não jogou? Então você tem mais algum tempo para jogar, já que as apostas encerram às 4 da tarde de hoje. E desejamos aí uma boa sorte para você, hein? Quem sabe você será o filho da sorte. TV Itajubá tem que pegar no seu celular. E o prefeito de Itajubá, Rodrigo Rieira, se manifestou a respeito da matéria publicada pelo Itajubá Notícias na edição de quarta-feira, em que fala sobre a reclamação de moradores sobre o preço da contratação do serviço de queima de fogos de ano novo no parque municipal. O chefe do executivo informou que todos os fogos foram doados para as festividades. E que a licitação realizada trata de um registro de preços, um documento que permite a utilização de recursos caso necessário. E as agências e postos de atendimento da CEMIG fecham nesta segunda-feira e terça-feira em todo o estado, devido à celebração da virada do ano. Os canais de atendimento digitais estão sempre à disposição para uso nos dias em que o atendimento presencial não for possível. O atendimento digital pode ser realizado por meio do Facebook, Twitter, Telegram, aplicativo CEMIG Atende, agência virtual e SMS. O aplicativo CEMIG Atende está disponível para os sistemas operacionais Android, iOS e Windows Phone, oferecendo 18 serviços relativos à empresa, como aviso de falta de energia, solicitação de segunda via de fatura e religação, entre outros. Para o primeiro acesso, é necessário realizar um cadastro simples, informando o CPF e o número do cliente disponível na própria conta de energia. E vocês vão assistir a seguir os comentários e resultados de Caruso, diretamente da Central Lotérica, e também os dados econômicos de hoje e mais a previsão do tempo. Já já a gente volta após o flash comercial. Anuncia aqui na TV Itajubá, divulgue sua empresa e venda muito mais! Anuncia aqui na TV Itajubá. TV Itajubá, a TV que pega no seu celular. E agora nós vamos chamar ele, que entende tudo sobre as loterias, para fazer os seus comentários sobre a mega da virada, sobre as loterias e apresentar os resultados. Fala aí, Caruso! Boa tarde, webespectadores da TV Itajubá, direto da sua Central Lotérica, Caruso e as informações das loterias. Hoje é segunda-feira, dia 31 de dezembro. Preste bem atenção. Hoje é dia dela, a mega da virada. 85 milhões de dólares, acima de 300 milhões de reais. Esse é o prêmio da Mega Sena da Virada, esse concurso que vai pagar este ano um recorde absoluto, hein? Com certeza, à noite, hoje, a partir das 8h30, nós teremos as seis dezenas sorteadas. Apostas já foram encerradas. Mas você, se tiver em um shopping fora de Itajubá, poderá apostar em algum shopping até as 16h. A Quina paga hoje 1 milhão e 200 mil reais e a Loto Fácil, 2 milhões de reais. Dia 31 de dezembro, dia da virada. Confirindo as loterias do sábado. Começando pela Federal. São os cinco prêmios maiores da Loteria Federal de um milhão. Dia de sorte, concurso 94. Quarta-feira tem 400 mil reais. 07, 10, 13, 15, 19, 23 e 26. Setembro, vou mês sorteado. Um ganhador de Tocantins, 302 mil, 989,62. Seis acertos, 981,50. A dupla cena, 1.883. Próximo sorteio, dia 3. 03, 03, 07, 13, 22, 35 e 37. Será na quinta-feira o próximo sorteio. Prêmio, 6 milhões e 650 mil reais. A Quina pagou 3.455. Segundo sorteio, 02, 05, 16, 43, 46 e 50. A Quina pagou 2.788,16. Time Mania, concurso 1.275. Prêmio acumulado outra vez. 7 milhões e 800 mil reais. Vai pagar a Time Mania. Time do coração, o Ceará. Seis acertos, 23.683. Cinco acertos, 674,41. 04, 14, 19, 20, 30, 46 e 72. Vamos repetir? 04, 14, 19, 20, 30, 46, 46 e 72. Finalmente, a Quina, 4.863. Dezenas sorteadas, 23, 26, 45, 50 e 74. 23, 26, 45, 50 e 74. Acumulado em 1 milhão e 200 mil reais. A Quina, 5.888, 45, o Terno, 126, 33 e o Duque, 2,74. Na próxima quarta-feira, nós retornaremos com mais informações, sempre na sua TV Itajubá. A TV que pega no seu celular e deseja a todos um feliz ano novo. Boa tarde, cidade. E chegamos ao momento econômico de hoje, né? Então, esta manhã, o dólar iniciou com baixa de 0,02% e foi contada a R$ 3,87. E o euro iniciou com alta de 0,01% e foi contada a R$ 4,44. E agora, vamos conferir a previsão do tempo para amanhã. Então, amanhã em Itajubá, deve amanhecer sol com algumas nuvens. Chove rápido durante o dia e a noite. E as temperaturas variam com mínima de 17 graus. E a máxima prevista para amanhã é 30 graus. Agora, aqui em Itajubá, está fazendo 26 graus. E a umidade relativa do ar está marcando 83%. E chegamos ao final da edição de hoje do Jornal de Itajubá. Este jornal, que é produzido todos os dias aqui pela TV Itajubá. Esta é a última edição deste ano de 2018, né? Hoje é dia 31 de dezembro de 2018. Então, aqui vai o nosso muito obrigado pela audiência que vocês têm nos dedicado. Não só deste jornal, né? Mas também a TV Itajubá. Porque a TV Itajubá era pioneira aqui no sul de Minas. É a primeira web TV aqui do sul de Minas que foi criada, né? Em 2009. Portanto, já fizemos nove anos de funcionamento definitivo da TV Itajubá. E por conta disso, nós chegamos já... Estamos chegando, né? Muito próximo já de três milhões de acessos. Três milhões de acessos é muita gente, né? É praticamente 30 vezes a população de Itajubá, né? Então, é isso que nós conseguimos ao longo destes nove anos. E pretendemos continuar por muitos e muitos anos, né? Com vocês. E vocês são a razão da existência da TV Itajubá. Aqui vai o nosso muito obrigado pela audiência, né? Muito obrigado por tudo que vocês nos contemplaram, né? Por tudo que vocês assistiram aí ao longo deste ano, ao longo dos anos passados aí, né? Nós temos uma variedade muito grande de programação. Atualmente, nós temos 15 programas diferentes, todos sendo produzidos, sendo atualizados diariamente, né? Então, a TV Itajubá é isso. Ela foi criada para exatamente também valorizar a nossa cultura, valorizar os nossos costumes, os nossos valores. Passar isso para o mundo, né? E, por tudo que é bom, a gente coloca aqui na TV Itajubá. Eu acho que a gente precisa dar essa gota de contribuição para que o mundo melhore um pouco mais. Se a gente conseguir fazer isso ao redor de nós, nós estaremos fazendo alguma coisa de bom, né? E aqui vai o nosso alerta, né? A todos que acessam a internet, porque hoje em dia nós percebemos que as pessoas estão assim, ó. O tempo todo, lá nas redes sociais, o tempo todo com o smartphone na mão. Isso é coisa de cinco anos para cá, né? Que as pessoas estão acessando enormemente esses aparelhinhos chamados smartphones. Então, está mudando o comportamento humano, está mudando a vida das pessoas, está mudando as relações das pessoas, está mudando o formato de negócio, está mudando tudo. Nós estamos vivendo uma virada digital, uma virada total na cultura e em tudo. Só que toda mudança é muito positiva, sim, mas tem as coisas boas e as coisas ruins, infelizmente, né? Então, eu gostaria de alertar, né? Fazer apenas uma alerta, né? Eu não sou entendido da área, mas a gente é vivido, né? Vamos dizer assim, né? O que você acessa aqui no seu smartphone? A gente percebe que, hoje em dia, as pessoas acessam muito informação e acessam muito pouco conhecimento. Olha só, né? O que é importante para a sua vida, né? Será que é o conhecimento ou a informação que é importante? Fica até um pouco contraditório, eu que faço jornal, eu que produzo jornal aqui, né? Eu que sou jornalista e a gente trabalha com informação. Mas a gente percebe que o excesso de informação pode deixar as pessoas confusas, pode entrar em depressão. A gente percebe que isso, talvez, em excesso, né? Na verdade, tudo em excesso não é muito bom, né? Mas a informação, principalmente informações de muito longe, né? Se você começa a absorver em excesso, será que isso é positivo para a sua vida? Então, tome esse cuidado, né? Vai aqui o nosso alerta, que há muito tempo que a gente trabalha com comunicação, com comunicação eletrônica e tudo mais, né? A gente percebe que as pessoas hoje estão sendo inundadas pelo excesso de informação. E me parece que tem pouco conhecimento ali, pouca sabedoria, sabe? Então, vai aí um alerta a todos, né? Todos os internautas, todas as pessoas que estão me assistindo nesse momento. Preocupe-se em acessar conhecimento, em adquirir cultura, em adquirir o que é bom para você. E não só informação, né? A informação é descartável, a informação é passageira, a informação nem sempre é bom para a gente, em excesso. Então, tome esse cuidado. Talvez você vá viver melhor a partir daí, né? E continue aí conosco, nós que somos um canal de informação, mas também a gente também frisa muito a nossa cultura, as nossas artes e também os nossos valores. Eu acho que é isso que fica, eu acho que é isso que é importante, são os valores humanos. A gente tem que preservar isso, qualquer que seja a época, qualquer que seja a tecnologia, a nossa cultura, as nossas tradições, a família, né? E tudo que nós aprendemos desde criança como certo, né? Nós aprendemos onde isso daí? Primeiro nós aprendemos na nossa família, né? Uma série de valores. Depois nós fomos para a escola, aí na escola também foi ensinado uma série de valores. E depois foram nas igrejas, né? Nas igrejas, qualquer que sejam elas, tem a sua contribuição positiva, foi ensinado também para nós, né? É uma série de valores. Então, eu costumo falar que essas três pernas aí que nos deram a formação correta de vida, né? A família, a escola e as igrejas. Então, valorize isso, qualquer que seja a época, tudo que foi ensinado nessa época para você, para nós, está correto. Agora, não interessa se hoje nós estamos vivendo essa velocidade enorme, essa virada digital, esse excesso de informação, mas preserve isso. Você aprendeu isso, todos aprenderam isso. É isso que importa para a vida, é isso que vai te deixar feliz. E é isso que eu desejo a todos, para o ano que está vindo aí, para o ano de 2019. Desejo a todos os internautas, todas as pessoas que de alguma forma estão assistindo essa TV, né? Que foi criada para isso também. É isso que eu desejo a todos. Um feliz 2019. E que seja realmente próspero para as coisas boas. Para que eu, meu, muito obrigado. Só tenho que lembrar de uma coisinha, né? Todos os dias a gente lembra, você já lembrou. A TV Itajobá é a TV que pega no seu celular. Muito obrigado, pessoal. Tchau, tchau. Até amanhã. Jornal Deita Itajobá. Oferecimento. Autoescola Minas Gerais. Alto índice de aprovação. Autopeças PJ. Tudo o que o seu caminhão precisa, num só lugar.